Bora pra análise sem spoilers do filme Mais Que Amigos. E esse é o novo filme distribuído pela Universal Pictures que estreia agora dia 6 de outubro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Blog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E essa aqui é uma comédia romântica gay que conta a história de amor ali do Bobby e do Aaron. Bom, como toda comédia romântica, né, essa aqui também tem alguns clichês ali, principalmente ali sobre o andamento do relacionamento. Mas esse roteiro aqui é muito espirituoso e a gente dá muita risada ali com todas as situações ali que eles vivem. Bom, em vários momentos do filme a gente se emociona e pra uma comédia romântica dá certo. Uma coisa que é muito importante é a química entre os dois personagens. E aqui a gente tem química de sobra entre os dois. E é muito legal ver aqui uma comédia romântica com uma camada a mais aqui na estrutura, que é a temática LGBTQIA+. Bom, até porque mesmo a sigla englobando várias identidades diferentes, e o filme deixa isso muito claro, né, as pessoas são muito diferentes umas das outras e o filme explora bastante isso de maneira muito engraçada. É, até porque achar que toda mulher lésbica, ela é igual a outra, ou que ela gosta da mesma coisa que a outra, ou que todo homem gay é exatamente igual, é uma tremenda de uma ignorância. E o filme mostra muito como as pessoas são extremamente únicas, né, e como elas se relacionam de maneiras extremamente distintas. E acompanhar o Bob e o Aaron só comprova isso, são duas pessoas extremamente diferentes, no entanto eles acabam se identificando em outros aspectos. E a gente vê aqui muito como ter um relacionamento é um desafio pra todo mundo que tá envolvido na relação. É, e uma das coisas que eu mais gostei aqui desse filme é que todas essas temáticas, tudo aqui que é tratado, é de uma forma muito leve e muito divertida. É, o próprio protagonista aqui, o Bob, né, ele é um personagem extremamente interessante. Eu adorei aqui esse personagem, ele tem várias camadas, o filme consegue explorar isso muito bem. Ele por um lado é um cara todo nervoso ali, por outro ele é um cara super inteligente, mas ao mesmo tempo inseguro. Ele tem várias camadas, o filme faz a gente se divertir muito com isso. É, e o filme ele começa numa pegada bem stand-up comedy, mais ácido, e depois ele embarca realmente numa jornada de comédia romântica bem tradicional. E a Gabi falando isso me lembrou também que o filme ele tem piadas picantes ali, e tem algumas cenas calientes, assim, que eu sei que a galera vai gostar. Inclusive, a classificação indicativa desse filme é de 16 anos, e assim, eu adorei muitas atuações aqui desse filme também. É, o Billy Eichner, que ele faz o protagonista aqui da história, ele também ao mesmo tempo é roteirista aqui, e o texto super inteligente ali, ele tá muito bem aqui nesse filme. E como roteirista, a gente vê ali que na atuação dele, ele sabia exatamente o que ele queria com esse personagem, até porque é um personagem bem complexo, assim, então ele traz, como o Lolo falou há pouco, muitas camadas, e não é fácil tanto atuar quanto escrever um personagem assim. Bom, e o que faz o par dele, né, que é o Luke McFarlane, ele faz um personagem que é extremamente estereotipado, aquele fortão de academia e tal, mas ao longo do filme a gente vai vendo que ele tem muito mais camadas do que ele inicialmente apresenta, então também é um personagem extremamente interessante, e o roteiro é muito rico também nesse aspecto, né. E aí a química dos dois é forte! E o diretor aqui, o Nicholas Stoller, né, que junto com o Luke faz o protagonista, os dois são roteiristas aqui desse filme. E o diretor, ele realmente consegue fazer aqui uma comédia romântica típica, só que agora focado aqui no universo LGBTQIA+. Bom, então é um filme muito divertido, pra galera que curte comédia romântica, a gente realmente recomenda esse filme pra todo mundo, né. Bom, e galera, antes de encerrar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, em que vocês podem apoiar financeiramente o Bulldog Nerd, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né. E a nossa nota final, então, pro filme Mais Que Amigos é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma